Boas boas! Open area! Bem vindos a mais um vídeo aqui no meu seguidor. Eu desmeiei a Lima Celestial e vou fazer o Gigabionic. Vamos lá do Mala e fazer o Gigabionic. Desmeiei montado no grifo a disparar os dords. Vamos aqui para... Eu tinha marcado... Estava vendo aqui nesta camara de cristal. Estava vendo aqui nesta camara de cristal. O que é que posso tomar ele pequeno. Estão duas vases aqui. As vases estão também um daqueles vases. Estão duas aqui também. Estão de tomar em meio. Estão de uma origem. Estão de uma origem. Estão de uma origem. Estão de uma estrela... Estão de uma estrela no Celestial. Eu já ando no Celestial. é um lindo eterno lindo para a gente não passa por aqui é que ele não adianta nas minhas entradas pelo simples não acha que ir qualquer forma é que a moto seja ok, esqueçam o que é isso é um 10 em status muito bons eu até gostei tem 46 mil não está mal se pode dizer que não está desmentando são 10 quilos o primeiro Celestial eu tenho a memória prendida Celestial vamos lá matar o Loss o ATP não não deixa eu marcar o Loss aqui em primeiro os favoritos vamos lá matar o Loss matar o Giga porque eu quero ver se se tem um Mister Element acho que preciso matar o Loss acho que é o Loss que é o Loss são coisas que começou a apanhar nem sabe toda a cabanha supostamente temos tudo só só a o o o o o o o o o Ok, vamos ter o power up, ctrl c, e as patologias, ela aparece ao matar um robô, mas não está a aparecer. Acho que não era melhor não. Já sabe que os dinos demónicos são estranhos. A escala é drobna. Ok, pegou a mistura. não é ele que vai estar bem não é ele que vai vamos ter um elemento mas é ele que vai vou criar artefatos quando é que tem os elementos assim se calhar é o nosso mas só se calhar é o nosso não 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 Eu quero matar roupas bem do osso Que não deu sorte Eu quero matar roupas Eu quero matar roupas bem do osso O que é que eu fazer? Pode ser Eu vou matar roupas bem do osso Eu vou matar roupas bem do osso Olha só Eu vou matar roupas bem do osso Eu vou matarOM Eu vou matar o o osso Mas ela havia... Mas ela havia... Tentar tomar um bolso daqueles... Só para produzir... Que bolso? Vamos ver... Tinha aqui uma aranha... Matei um bocado... Tinha a certeza se tinha tudo para fazer aqui... Ela estava sozinha aqui no museu... Não tem muitas aranhas... Mas... Vamos ver se encontramos aqui uma aranha para doer... Mas veem o canal... Veem os vídeos... Ver se crescemos... Aqui no youtube... Eu passei nas lives lá no tweets... Vou tentar fazer live todos os dias... O que tenho agora a jogar é parados... E aqui para o meu filho... Estou a pensar talvez... A jogar no Scorch... Para... Finalizar a ascensão do Scorch... Já que agora tinha uma ascensão nova... Eu quero finalizar a ascensão... E tomar um novo din... O giga de azeite... Ah... Eu tenho pedido a pô-lo aqui no mapa... E se ela for a din... Oficial... Atei uma parada... Ela vai aparecer aqui no sim... Lo que ele quer dizer... Se ele já é a din... Oficial... Por isso... Atei uma parada... O sim pode-se falar. A aninha do meio nem vi como é que se toma. Não sei mais ou menos como é que se toma. Mas... Tem que testar aí o Nodino. Que dizem que ele é muito afora. Queria domar uma... A aranha. Que o macaco também é do Nodino. Só que... Não está lá perto do grão. Este robo... Este grifo... Já agora... Olha ali o Nodino. Sei lá. Agora... Este robo... Mata-se o... O robo e nas ruas. Aqui o nosso cristal. Como assim... O que é que é? O que é? O que é a gente que... O que é seu lugar? Não. Não, só saia... Não, só foi de... Não só saia, eu já. Eu passei no meio, então entregou a Apex não, porque tem que ter Apex. Eu gosto de banheir, eu gosto de banheir. Já está dando uma. Eu não vou adotar para abrir, eu vou adotar. Errado! Eu não quero adotar. O que você está fazendo? Vou fazer a pena. Vou fazer a pena. Vou fazer a pena. Ah, eu vou poder fazer isso. Ah, eu vou fazer o meu efeito. Não tem a ser lá na mão. Está tudo aqui. Aqui, pode. Será que vai matar o outro. Eu não quero estar aqui para virar Prime. Sol, vai. Ok, deixe-me só ver aqui uma coisa. Temos dois exemplos. O que é não? Olha como que é? Tem nada de homens, não tem nada de. Tem nada de outro. Apex. Assim, deve ser só a parte. Não tem um trabalho já não. E aqui, para produzir arroz. Aqui é o feiro. Eu já vi esse feiro que estou no canto. Ah, eu já estava aqui. Eu vou morrer provavelmente. Aqui é o feiro. Vamos só farmar aqui. Um corpo. O que queres fazer ai? Para ver a célula. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Ok. Acho que... Tem que deixar para empijar. Deixar. Deixar. Ok. Ok. Outra vez. Deixar. Arroz. Está na vaga. Noi, pode. 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 Ah, noi, pode. Noi, pode. Um. Um. Ok. Ok... Eu vou matar um irmão e o outro, vou continuar a vida por aqui e eles querem fazer em mim e matar um irmão e o outro, vou continuar a vida por aqui. Eu vou matar um irmão e o outro, vou passar um irmão e o outro, vou passar um irmão e o outro.